Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Um cachorro vítima de um atropelamento está precisando de ajuda no grupo Amigos do Bem. Desde o último domingo, o animal está de posse das voluntárias para poder passar por uma cirurgia de reconstituição do olho esquerdo do animal. Porém, a cirurgia custa R$ 250,00, valor que a ONG não dispõe atualmente. Para ajudar, doações podem ser feitas diretamente na clínica Pedigree ou então na conta do grupo no Banrisul. Agência 0419, conta 06-0694-68, 0, dígito 0. O grupo Amigos do Bem é voluntário na causa animal e não conta com nenhum recurso financeiro oriundo de órgãos governamentais, a não ser doações feitas pela comunidade. Este pequeno animal precisa da sua ajuda, por isso colabore. Música Música